Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir desta terrível excluidão Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita como um universo de esperança Me dê a mão pra magia nos esperar Vou te amar com toda minha vida, vem comigo por este caminho Me dê a mão pra fugir desta terrível excluidão Lembra? Foi aqui que um dia eu deixei um grande tesouro pra te lembrar Mesmo que um dia eu cresça, meu amor nunca haverá fim Quero saber que galáxia você quer desvendar Se me der a mão contigo eu rei a qualquer destino Esconde esse céu azul Mesmo assim eu só quero lembrar E tudo que eu guardei foi desejo de amar Mas hoje eu sou esse alguém que vai te mostrar o amor que tenho pra dar Meu alegre coração palpita como um universo de esperança Meu alegre coração palpita como um universo de esperança Me dê a mão pra fugir desta terrível excluidão Me dê a mão pra fugir desta terrível excluidão Dão... 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 Se inscreva no canal